Vamos fazer isso aqui, ó Lanças internacionais pra galera curtir, viu? Quem quiser dançar agarradinho, pode dançar agarradinho, aí, viu? Alô, café! Esse banda ao vivo! Daqui a pouco vem a rocha no ouv, viu? Então parem no corpo a abertório um pouquinho Turma de Anápolis, abração, meus amigão! O Natal é 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 O Natal é